Oi pessoal, eu sou Cris Co e estou aqui de volta com vocês para falar um pouco mais sobre o transtorno de personalidade narcisista. Eu vou estar dando um testemunho aqui hoje para vocês como que eu cheguei a conhecer esse transtorno. Tive uma pessoa próxima de mim que era uma pessoa muito difícil e essa pessoa estava falando coisas no decorrer do tempo, já umas três vezes que ela tinha falado coisas para mim que tinham me machucado e eu fiquei pensando por que que ela está falando essas coisas dessa maneira e acendeu um alerta aqui e eu pensei, mas não é possível, eu não queria tirar essa pessoa da minha vida, mas deve ter uma maneira de lidar com essa pessoa e eu fui no YouTube, porque no YouTube hoje em dia você encontra de tudo, solução para tudo e eu fui no YouTube e fiz um search. Como lidar com uma pessoa jerk? Porque para mim a palavra que se resume essa pessoa é jerk, que eu fui procurar no dicionário, a tradução em português é idiota, é babaca, mas é como uma pessoa arrogante, uma pessoa sarcástica, uma pessoa... uma pessoa jerk mesmo, aquela coisa nojenta, sabe? Muitas vezes a pessoa se tira do sério, tem o dom. Dizia para essa pessoa que ela era um master, né? A melhor de todas, se tivesse um prêmio no Guinness Book, ela ganhava de mais jerk de todos e engraçado que ela não ficava chateada e não dizia que não, ela ainda ria como se gostasse daquilo que eu estivesse falando. Enfim, e eu fui para a internet buscar sobre como lidar com uma pessoa jerk e não apareceu nada, um vídeo só falando sobre como lidar com uma pessoa jerk. Eu falei, que estranho, né? Por que só um vídeo? E vi vários na sequência falando sobre narcisismo, transtorno de personalidade, narcisista, narcisismo, tudo sobre isso. Eu falei, mas essa pessoa não é narcisista, porque na minha mente eu pensava que a pessoa narcisista é aquela pessoa que tá sempre achando que é linda, se olha no espelho e fala, ai como eu sou linda, como eu sou lindo. Então eu falei, essa pessoa não é assim, essa pessoa até parece que tem autoestima baixa, ela não é narcisista. Então eu queria um vídeo sobre como lidar com a pessoa jerk e fiz outro search. Eu sei que na quinta vez de assistir um dos vídeos sobre narcisismo. Gente, vocês não acreditam, eu fiquei de boca aberta, meu queixo foi no chão. Tudo que falava nos vídeos, eu dizia, meu Deus do céu, tá descrevendo a pessoa exatamente desse jeito que a pessoa fala comigo, é desse jeito que a pessoa age comigo, foi tudo se encaixando como um quebra-cabeça. E aí depois eu fui ver um vídeo de uma americana, porque eu assisti, vocês não têm noção, eu comecei a gostar tanto do assunto, me interessar tanto, porque eu fui descobrindo outras pessoas ao meu redor, que no meu caso, a maioria dos casos tem mais homem do que mulher com esse transtorno. No meu caso foi mais mulher do que homem. E pessoas próximas, uma delas já nem tá mais no meu convívio, graças a Deus, e a outra ainda estava, e era ainda mais difícil de saber, ela mesmo acabou se entregando. Quando eu comecei a falar sobre esse assunto, eu comecei a falar e explicar, eu comecei a perceber ela diferente, até um ponto que ela ficou muda no telefone, a sensação que eu tive foi como se ela falasse, ela descobriu, ela sabe. E ela mesmo desligou o telefone, foi muito assim, se entregou, se entregou, e eu nem imaginava, mas a partir dali eu comecei a prestar mais atenção, e aí eu fui vendo mais vídeos. Mas você faça o seu próprio, a sua própria busca, a sua própria procura, pra você ver se realmente é ou não, se você tiver dúvida sobre alguma pessoa que esteja próxima de você. E eu comecei a ter mais curiosidade, e um dos vídeos que eu assisti em inglês, porque eu assisti todos, quase todos, eu acredito que quase todos em português, e em inglês também, e um deles, uma moça que é uma expert, que eu vou deixar o vídeo aqui também dela pra vocês assistirem depois, ela é ótima, e ela fala que, como é que você vai dar um diagnóstico pra uma pessoa, dizendo que ela é um jerk? Quer dizer que, na verdade, ela resumindo, disse que uma pessoa que é narcisista, ela automaticamente é uma pessoa jerk. E ali caiu muitas fichas pra mim, e só foram se confirmando tudo aquilo que Deus já havia me mostrado, e começou a me dar uma vontade de aprender mais, de querer saber mais, o porquê, eu sempre gostei muito de humanas, e aí eu fui mais a fundo. Eu pensei, mas por quê? Como que funciona? O que é o narcisismo? E aí eu descobri, assistindo vários vídeos, eles explicam, essa pessoa, normalmente, teve um trauma muito grande na infância, e algo insuportável, uma dor muito grande, uma vergonha muito grande, algo que eles não tinham como lidar mais com aquilo, e como uma maneira de se proteger, de sobrevivência, né, pra eles poderem sobreviver àquela dor, eles criam uma personalidade, uma outra pessoa, uma pessoa fake, uma pessoa que não existe, que é essa pessoa forte, essa pessoa inteligente, essa pessoa maravilhosa, tudo o oposto do que realmente eles eram, de verdade, na essência. Então, pra não sentir aquela dor de novo, aquela vergonha, eles criam algo forte, uma camada ali, protegendo eles, porque a dor é tanta, que eles não querem nunca mais voltar naquela dor. Então, de verdade, eu fiquei surpresa, eu falei, que triste, essas pessoas são infelizes, eles não têm joy, não têm alegria na vida deles. Eles, pra se protegerem, pra não sentir essa dor e essa vergonha, eles criam uma nova personalidade. Só que aí vem outra coisa, quando você bloqueia os sentimentos na sua vida, que eles bloqueiam o sentimento, na verdade, o amor, a alegria, porque é tudo isso que vai fazer com que eles fiquem vulneráveis a essa dor. Então, o medo deles de sentir essa dor, essa emoção, eles bloqueiam pra nunca mais sentir nada, nenhum sentimento nesse sentido de que eles consideram de fraqueza, pra que eles não sofram novamente. Então, eles criam aquela coisa forte, que eles são inteligentes, superiores, melhores que todos, mas, na verdade, por dentro, eles são infelizes, eles não têm autoestima, eles não se amam, eles não se acham capazes de nada, eles são tristes. E eu quis ajudar, quando eu soube, eu falei, poxa, tem que ter um jeito, como eu até chorei, eu chorei de tristeza, porque, de verdade, essas pessoas que eu tive perto de mim, que hoje eu sei que elas são narcisistas, eu gostei muito dessas pessoas, eu ainda gosto dessas pessoas. Infelizmente, não dá mais pra conviver, eu tive que me afastar, porque são pessoas que têm inveja da gente, que querem o nosso mal, que elas sabem o nosso brilho, sabem que nós somos felizes, que somos pessoas boas, por natureza, que somos ingênuos, que somos bondosos, e elas se aproveitam disso, mas, na verdade, é uma raiva que elas têm, é uma inveja muito grande, e elas veem esse brilho em você, essa alegria, e porque elas não conseguem ser assim, elas não conseguem ter isso nelas, na vida delas, elas querem tirar de você, porque assim elas vão se sentir superiores a você. É muito triste, eu não consigo nem imaginar o que leva a pessoa, porque tem muitas pessoas que foram abusadas na infância, ou que sofreram traumas, mas elas conseguiram superar esse trauma, e hoje são pessoas fortes, mais evoluídas, e que estão ajudando outras pessoas a superar aquilo que elas superaram. Então, existe o bem e o mal, Deus e o diabo, e nós temos o livre-arbítrio para escolher a que lado vamos seguir, e essas pessoas são covardes, na verdade, elas não conseguiram enfrentar aquela dor, e aprender com aquela dor, e se tornarem pessoas melhores, então, a dor foi tão grande, um trauma tão grande, e aí eu fiquei confusa, porque eu falo, ok, a pessoa sentiu uma dor, ok, que triste, eu tenho compaixão, eu nunca passei por uma dor assim, então, eu não, é difícil da gente entender, mas eu consigo ter a simpatia, me colocar no lugar da pessoa. Mas, ela tem a opção de escolher, se ela vai ficar com dor, e sofrer, ou se ela vai tentar superar aquilo, e crescer, e aprender com aquilo. Ela escolheu ir para o lado ruim, porque quando você bloqueia o amor na sua vida, a alegria, o que que sobra? A raiva, a inveja, ódio, tudo de ruim, que não vem de Deus, porque tudo negativo, vem do mal, e tudo que é bom e positivo, o amor, a alegria, tudo isso vem de Deus, então, essas pessoas escolheram ir, seguir o lado mal, então, o que que elas vão fazer para as outras pessoas? O mal. E daí, mudou a minha maneira de ver, então, aí, eu pensei, ok, essas pessoas, a gente tem que tentar ajudar, falando de Deus para elas, mas, se não adiantar, daí você tem que se afastar, se você puder, você se afaste, porque senão, só vai prejudicar a tua vida. Agora, se for alguém da sua família, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, daí você tem que aprender a lidar com essas pessoas e tentar ajudá-las, eles dizem que é muito difícil uma pessoa narcisista deixar de ser narcisista, por quê? Porque para elas deixarem de ser narcisista, elas têm que procurar ajuda, e para curar, tem que ir direto naquela dor, e para elas, tocar nessa dor, nessa vergonha muito grande, nesse trauma, é muito doloroso, então, eles fogem disso, mesmo porque eles levam uma vida normal. As pessoas, muitas vezes, não sabem, porque eles se mostram ser uma pessoa boa, eles copiam, eles criam personalidades, que são pessoas boas, mas, na verdade, é tudo uma máscara, né? Por dentro, não é nada daquilo, eles não são pessoas boas, e eles estão do teu lado para te destruir, tentando tirar a tua alegria, porque isso vai fazer com que eles se sintam superiores a você. E essa é a minha mensagem de hoje para vocês, que vocês possam saber um pouquinho mais sobre esse transtorno, possam reconhecer essas pessoas ao seu redor, e possam se proteger dessas pessoas. Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.